A essa altura que você atualizou o seu Xiaomi com o Android 11, já deve ter percebido que ele está com alguns bugs e alguns travamentos bem chatinhos, né? Senão você não tinha acessado esse vídeo. Mas olha só, galera, a Xiaomi mandou uma atualização que vai permitir, pelo menos, diminuir os travamentos na sua home screen. Bora conferir comigo o que foi que a Xiaomi mandou pra gente e se dá pra gente baixar no nosso celular de um jeito bem simples. Se liga! Fala, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no TecAlerta. E é verdade, muita gente que baixou o Android 11 no Redmi Note 9S, no Redmi 9, até mesmo no Redmi Note 8, percebeu que o telefone está travando, está dando alguns engasgamentos bem chatos. Isso tem tirado a paciência de muita gente, né? Eu tenho recebido muitos comentários de vocês mostrando aí a sua decepção com o Android 11. Mas olha só que bacana. A Xiaomi já liberou uma, pelo menos, uma correção desses travamentos na sua home screen. Eu vou te mostrar hoje. Galera, dá pra fazer o download e você vai fazer o download, mas antes, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos, hein, galera? Seu like é importante pra caramba! Bom, pessoal, o que é que você vai fazer aí agora no seu Redmi Note 9S, no seu Redmi 9, ou até mesmo no seu Redmi Note 8 europeu? Vem comigo, pessoal, você vai baixar esse arquivo aqui. É o novo launcher do sistema. É a versão Alpha 423-032-77-070-92031. Pesa aí um pouquinho mais de 50 MB. Você vai baixar e ela vai ser a sua launcher do sistema, pessoal. O que é que essa launcher do sistema tá trazendo pros celulares que atualizaram pro Android 11? Bom, diferente da versão anterior que tava com muito travamento, engasgamento e coisa chata pra caramba, essa nova MIUI Alpha Launcher corrigiu, pelo menos, esses bugs de travamento aqui no dispositivo. Os outros bugs mais críticos, como bug de Wi-Fi, bug do WhatsApp, bug de travamento em jogos, ainda não foi corrigido pela Xiaomi, infelizmente. Mas, pelo menos, um bug de travamento foi corrigido, foi o que eu percebi aqui no meu Redmi Note 9S. Então, eu posso acessar aqui o meu telefone, ele não tá mais travando, a central de controles também não trava mais, nem a área de notificações, tá, pessoal? Tá super rápido e super fluido. E mais uma coisa que voltou também aqui com essa nova MIUI Alpha Launcher foram as animações dos ícones, né? Olha só, elas voltaram, galera. E quando você ativa aqui, né, deixa eu mostrar mais perto pra vocês, os símbolos aqui, eles têm animação de volta, né? A versão anterior tava sem as animações, mas agora elas voltaram, tão aqui um pouquinho até mais suave, né? A animação da câmera também, ó, olha, voltou aqui, né, galera? Olha, tá meio com buguinho aqui ainda, mas a maioria dos ícones voltaram tranquilamente, né? Olha aqui, ó, do segurança. Olha aqui, você abre aqui, tá vendo, galera? Voltou, isso é muito bacana, né, a Xiaomi manda essas pequenas correções só pra deixar a gente mais tranquilo, né, quando o assunto aí são esses bugs que são muito chatinhos. Ninguém gosta de bug, ninguém gosta quando os aplicativos aí ficam travando, ficam engasgando. Afinal de contas, a gente compra o telefone pra poder usar sem engasgar, né? Se a gente quisesse o telefone aqui, engasgava, a gente nem usava a chave, né? A gente usava outras marcas aí que eu não vou falar pra não rolar treta. Bom, galera, então, caso você queira baixar o novo MIUI Alpha Launch, eu vou deixar na descrição o link pra você baixar. Você baixa, né? Seu telefone aí vai ficar atualizado, vai tirar esses engasgos. Eu não sei se no Redmi Note 8 Pro vai precisar baixar essa MIUI Alpha Launch, porque ele já vem completo. Eu não vi bug no Redmi Note 8 Pro, também ninguém relatou aqui no canal. Mas se você quiser baixar no seu Redmi Note 8 Pro e me contar aí nos comentários, eu vou agradecer demais a sua participação aqui. Faz isso, vocês que têm Redmi Note 8 Pro na versão global. Sua missão? Baixar essa nova MIUI Alpha Launch e me contar nos comentários se tá suave ou se a versão anterior já tava tudo tranquilo. Belezinha, pessoal? Então, muito obrigado por assistir. Qualquer novidade que eu souber, qualquer correção de bug do Android 11, também eu volto aqui e conto tudo pra todo mundo, hein? Só espero que você deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. E agora eu deixo com vocês mais dois novos vídeos pra vocês assistirem aqui no canal. Esse é bacana, assiste. E esse aqui também, não esquece, vídeo novo aqui todo dia, 11h30 e 1h30 da tarde. Vou ficando por aqui e você fica tech, fica alerta. Falou, galera!